Fala de cara no time, é que o Minas do Batalhub Adilita Brasil, Fala de cara no time Falta show de rap, então não morro hoje O amanhã é imaginário, então nós vivemos hoje Vários mano pegaram 15 por parar no 12 Ser preocupado em pegar essas minas de 14 Se eu tô no time Ela não puxei, porque eu vim de... Eu vim de homem, ele tá tendo a ver que representa como é que é Se eu vim de honra e se eu chamo de mãe É porque a mulher, a mina bate de pé A mina bate de mão Mas a mina bate de mão e a mina bate de pé E lugar de mulher É a mulher bate de mão e a mora bate de pé E lugar de mulher Cabral, vou pedir mais uma vez, tá ligado? Só isso aqui ó Mas a mora bate de mão e a mora bate de pé E lugar de mulher A mina bate de mão e a mina bate de pé E lugar de mulher É a mulher cita Tá bom mas eu quero uma vinda de rei Ó giri na batalha, agora eu te matei Semana passada essa batalha eu ganhei Qual foi galera, vocês pediram reféns? Então, rapaz, eu tô matando e eu passei Porque nesse freestyle você sempre é todo em casa Aqui na marginal eu te ganho, sou campeão A diferença é que semana passada era a primeira fase Mas eu te mato, te maltrato, não fico, te mato Tu traga um cigarro e veste pra praça O engraçado é que você é que nem a brasa Porque secai no chão, apaga e vira fumaça Eu te repito na batalha Tá vendo que o Jean no mic, ele que retalha Vou na balha, deixa eu te falar, mando que não se engana Eu tô afiado, eu vim com a rima de Gatana Ah, vamos ver, isso vale a pena Antes de ser fumaça, vamos buscar o que te queima E qualquer kit, qualquer flor, o Jean rima Normal treina, tá ligado, meu mano, a rima tá extrema Você quer falar de replay, isso não tira tema Tá vendo se tu é louco, tá ligado, tá pequena Eu tô tranquilo, você vai sentar isso Vai passar no pop, esporte um cafezinho com escogar Mas tá tudo tranquilo, tá vendo se vai acordar A freina na tua ver, a rima vai proliferar Isso aqui é o saiyajin, me ganhou com o gel, eu vãs Sempre frio, tô passando por cima igual a balanço Sempre tsunami, isso não é onda Eu tô tranquilo, mano, você aqui não solta Nem subiculou, mas você vai, pode dar volta redonda 360 de esquerda na plataforma Aí, não vou, ganho e leste Eu pulo no pop, é, também tu é mulher Eu sempre vou à frente, fazendo rima coerente Tá ligado, meu mano, você quer falar, vai ser um inconsequente Eu olho dentro do olho, eu sei ver o ponto de vista O importante é enxergar, superar as estatísticas, pô E detectar contra a balística, minha rima que vale uma munição Aí, é a linguística, pô A linguagem, a figura, a forma que eu uso Como que eu tô na cultura e todos tão incluso Pô, tu é otário, sem abuso Aí, pra mim, você é merda, nem diminuo Só reduzo Puso no freio, pra atropelar Pra mim, tu é feio Nem vou me comparar, sem receio, recheio Como que eu vou bordar, recheio numa roda, só para o gírio e lancha Tá bom, mas agora eu tô no free Você diz que eu sou feio Antes era feio, hoje MC Porque no verso eu nunca limito O importante não é você ter presença É fazer bonito É ter a presença da rima que você faz É mostrar a beleza dele, que eu sou eficaz Porque no verso eu tenho amor É questão de preto ou branco Eles nem bem minha cor, eu sou incolor Porra, porque eu domino a sociedade Eu vou fazendo um verso de verdade Porque minhas divas, elas nunca pararam Eu quero que nossos versos cheguem no ouvido De quem nunca escutaram Então, eles vão escutar, vão repetir E vão começar a colar, aqui na roda de free Porque meu verso chega na função Hip-hop é inclusão Hip-hop é informação Hip-hop é pra tirar todos aqueles que tão No canto do quarto com a depressão Rapazadinha, rapazadinha Eu vou pedir de novo, mano Rapazadinha, rapazadinha Eu vou pedir de novo, mano Só chegar aqui na direção do amigo Aqui, tá ligado? Todo respeito Então, vamos fortalecer a base Porra, de quem começou a dizer Porra, de quem começou Faça barulho Ali a direita para quem preferiu as divas Islã Diferentemente, quem achou melhor as divas De meu mano, Islã Faça barulho Repetindo e confirmando Todo justo, todo certo Sem covardia Quem achou que golau De meu mano, Islã Faça barulho Diferentemente, faça barulho Para meu mano, Islã Então, Islã Islã Compel De la primeira vez De la primeira vez Calma, 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 calma Aí